Abel foi morto Eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim A vida é interessante se a gente não tem nada, falam mal porque não tem E se tem alguma coisa eles falam com inveja porque a pessoa tem Eu não posso compreender que gente desse quilate seja amigo de ninguém Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim É, mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim A inveja é a arma do incompetente e quem usa esse monstro é de fato infeliz Sei perfeitamente bem que eles não se sentem bem em me ver tão bem assim Eu só peço, onipotente, que ajude essa gente que tem inveja de mim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim É, mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim A vida é interessante, se a gente não tem nada, falam mal porque não tem E se tem alguma coisa, eles falam com inveja porque a pessoa tem Eu não posso compreender que gente desse que lade seja amigo de ninguém Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Olha, mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim Eu digo assim Abel foi morto, meu amigo, pela bruta inveja de Caim Mas eu tenho fé em Deus, que a inveja dessa gente não pode matar a mim A inveja é a arma do incompetente e quem usa esse monstro é de fato infeliz Sei perfeitamente bem que eles não se sentem bem em me ver tão bem assim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Olha, eu peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim Eu só peço onipotente que ajude essa gente que tem inveja de mim